Bom dia a todos, nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff participa em Brasília às 11 horas da manhã da CONAI 2014, que é a Conferência Nacional de Educação. Até o próximo dia 23, cerca de 4 mil participantes vão debater os rumos da educação no Brasil e também o Plano Nacional de Educação, que traça metas para os próximos 10 anos neste setor. A Conferência Nacional foi antecedida por debates municipais, intermunicipais e estaduais. Daniela Almeida, direto do Planalto. A Conferência Nacional de Educação